Por falar em música, em festa, em alegria, a Prefeitura de João Pessoa divulgou a programação para o Réveillon 2025. Entre as atrações confirmadas para a virada estão as bandas Desejo de Menina, Cheiro de Amor e a cantora Daniese Santiago, que devem se apresentar entre as praias de Cabo Branco e Tambaú. Além das atrações para o Ano Novo, a cidade terá uma série de atividades durante o mês de dezembro, com apresentações de música, teatro e dança também em diversos locais espalhados pela capital. Coisa boa, já estamos aqui, ó, 1º de novembro e falando já do final de ano, falando das festas de Réveillon.